Oi, ah, e aí, paralho Aê, na moral, é o Phelps que tá no toque da porra toda, tá ligado E aí, DJ Júlio X O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome Vai ficar de quatro e bolando pro teu homem Quem foi que falou que tu não ia ganhar iPhone? Com certeza esse ano tu troca de telefone Senta no Paul Netone, quica no Paul Netone, mulher Fode no Paul Netone, senta no Paul Netone Quica no Paul Netone, mulher Fode no Paul Netone, senta no Paul Netone Quica no Paul Netone, mulher Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal É o Celps que tá no toque da porra toda, tá ligado E aí, DJ Júlio X Na cabeça do meu povo, vem dar uma reboladinha Na cabeça do meu povo, pode ficar teu comia Que eu sou um caralho Você quer ganhar minha força de presente de Natal Vem dar uma reboladinha Na cabeça do meu povo, então dá uma cita Na cabeça do meu povo, eu fico que Maria Cuxa Lembra de Maria Cuxa, bola, 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 passada Seu fome com água, o sol da vida Porque é sal e pimenta Porque é sal e pimenta Pode viver com a piranha, é pirocada com freqüência Vai as piroquada com freqüência Vai as piroquada com freqüência Mais uma pra cantar Tudo que o DJ se falta cabuloso O DJ SD Com o cara é sinistro Acho que tá... 이거 pra vérificar Que eu tô... E aí, Whiteore si, mas não copia o tema não Fica referência, mas não copia o tema não Aール bala